Capítulo vinte e nove Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moab, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horeb. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe, Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra? As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E quarenta anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comestes e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seon, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, à Pleja, e nós os ferimos. E tomámos a sua terra, e a demos por herança aos Rebonitas, e aos Gaditas, e à meia-tribo dos Manacitas. Guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumprias, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro, que está no meio do teu arreial, desde o rachador da tua lanha, até ao tirador da tua água. Para que entres no concerto do Senhor teu Deus, e no seu juramento, que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé connosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui connosco. Porque vós sabeis como habitámos na terra do Egito, e como passámos pelo meio das nações, pelas quais passastes. E vistes as suas abominações, e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoo no seu coração, dizendo, Terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem. E toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará, para mal, de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estranho, que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Ademá e de Zabuim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão, porque fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito. E foram-se, e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais Ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei.